Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Então, Bess Ela acabou comigo, Joana Ela acabou E essas forças? Não, não, não Mas eu estou bem, eu estou bem ensinando Eu estou ótimo Olha, ainda bem que tu estás bem porque eu tenho um trabalho Tipo, bem importante para fazer Eu agradecia que tu ficasse aí sentado e que não te pusesse A inventar e nem sequer a ouvir Eu vou ouvir, é uma notícia! Eu vou ouvir, é uma notícia! É a melhor coisa que eu posso fazer agora! Ah, não Essa foi, tipo, a única coisa que eu te pedi Para não fazer, estás a ver? Não, Bess, Bess, vá lá, vá, está tudo bem, não te preocupes Eu estou bem, vai correr tudo bem Não está tudo bem Não está tudo bem O Emmanuel melhora sempre as coisas e vai adorar isto Eu estou bem, estou bem Eu vou sobreviver muito bem sem essa oi Sério Estou perfeito É a razão sim, pai Estou perfeito Ela quis assim Ela quis assim Quentão, tipo Já foi, Bess, agora estás aí Deu quentão Estou tentando trabalhar, pai Quentão no alimento Eu estou bem Eu estou bem, Bess, desculpa Trabalho, eu estou bem, não te preocupes Vou já ficar quieto, não, estou bem Estou bem, vamos ficar aqui quietinho, ouvir uma musiquinha Não, não, estou estado, estou estado Eu vou já, eu estou mais Pajuí Vamos buscar alguma coisa para beber Era suporta fazer alguma coisa, né? Eu sei, mano Não mais Não mais problemas Mas... Contei! Manoela, faças o que tu fizeres, por favor, não apareces aqui. Vinho! Manoela! Manoela! Tá tudo bem, bê! Tá tudo bem! Por um lugar vamos viajar. Tenho saudades da tua voz. Te agarrar de ter no carro. Fogar no teu corpo todo. Eu não consigo fazer nada, não consigo pensar em mais nada, sério a não ser em ti. E eu não consigo fazer nada, não consigo pensar em mais nada, sério a não ser em ti. E fica comigo, que eu prometo, oh, oh, prometo, oh, oh, prometo, vai ser feliz. Fica comigo, pois cá dentro, oh, oh, cá dentro... O quê? O quê? Ela tá a postar fotos no Insta com outro juiz? O quê? Já tu traz, achei muito pra agora atrás com essa atitude. Já estiveste comigo, por que que estás com esse dude? Que até gostaste da intenção, mas não fui nada de outro mundo. Depois de soubesse de mim, eu diria o mesmo que tu. Não ia me acontentar, não me acontentei como veste. Se tu soubesse o quanto eu te quero. O que é que eu já fiz para te ver bem? Tentei não buscar, mas me doeu mesmo. É que todo amor que eu tenho. Eu era um milhão, mais menos perfeito. Mas eu te amava do meu jeito. Três da manhã. A rola pela cidade. Eu em. São três da manhã. solution da noite. Então talvez seja o melhor para ti. Espero que sejas feliz com o tal vez já que eu não consegui te prender a mim. Não quero saber de ti, nem sequer ouvir a tua voz Ouvir falar de ti, ouvir como tu estás Sou do que se passou entre nós O que mais me dói é que eu tenho o meu amor Mas tu nem pensaste em valorizar É que nós temos um assunto, não ficou resolvido A resposta vai ser um alívio pra mim Ainda nos falta Miami, eu estacionar um lugar Tu olhar para mim só vai, aguentar um baile pra estar fácil Tudo teu me arranha, flota com a saco do Ashine Repa, eu mandei mensagens a noite toda Eu mandei mensagens a noite toda Eu humilhei a noite toda Estou alixado aí Eu tenho de dizer o que não queres ouvir Tenho este preso no peito, mas tenho de sair O amor Só me iludiste com as tuas ancas Quando este love podia ser de outras pancas Mas oh baby, eu nada fiz de errado Mas mesmo assim sinto-me culpado Ou se fui, nem sequer diga Encontrar alguém assim, duvido que consiga Oh baby, se calhar tens razão Não eras só minha de corpo, mas sim de coração Tava nas nuvens tipo a tap Mas só vias metade O que? Apanhaste sap? Esse gajo não aprende Então, como é que é pessoal? Aqui é o vosso youtuber Manuel Pinto Prrrrr Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Eu sou um fã do Emana desde que ele começou a cantar E eu tive de fazer as coisas dessa forma Porque durante o fim de várias relações minhas Ele esteve presente, mesmo sem ele saber Então foi basicamente dessa forma Que eu decidi ilustrar as coisas E geralmente foi mesmo assim com a minha melhor amiga Um forte shoutout para a minha melhor amiga Joana Lodena E muito obrigado por ter me ajudado com esse vídeo Porque nós realmente retratamos a realidade Tudo o que foi retratado aqui aconteceu várias vezes Talvez, não, sim, não estou a dizer nada Já agora o conteúdo daquela garrafa era sumo de uva Era sumo de uva Seja como for Espero que vocês tenham curtido o vídeo A Perfect Crew vai estar no show da TRX E quem mais vai estar no show da TRX Já esperem a TRX E o Emana também vai lá estar E vocês vão poder vibrar o som de algumas das músicas Que vocês ouviram aqui hoje Então, já Vão ao show da TRX Representem É com muita força Apoiem a Perfect Crew Aqui vai aparecer o mambo da Perfect Crew Aqui também vai aparecer o mambo do Manuel Pinto Prrrrrr Então inscrevam-se no canal Cliquem aqui para verem o vídeo da ontem Do 4 dias TRX Este grande especial que eu estou a fazer por vocês O show da TRX é sábado Comprei os vossos ingressos E nós vemos-nos lá Ou vocês veem-nos lá E vocês vão ver a Perfect Crew a dançar lá Então aqui foi o vosso youtuber Manuel Pinto Prrrr E nós fomos